Oi gente, mais uma maquiagem inspirada pro dia do rock sempre que chega julho que eu lembro do dia do rock eu fico super animada pra fazer maquiagem então esse ano trouxe mais uma sugestão eu vou deixar linkada aqui nos cards a sugestão do ano passado caso tu queira ver e pra esse ano eu resolvi fazer uma maquiagem bem diferente e já fazia algum tempo que eu tava querendo testar essa técnica do esfumado invertido que no caso o escuro fica no canto interno do olho é a primeira vez que eu fiz então ficou um pouco marcado e eu preciso treinar mais, trabalhar mais o esfumado pra tentar deixar menos marcado mas eu amei o efeito então se tu quiser ver como eu fiz esse esfumado invertido é só continuar assistindo o vídeo Bom, então vamos começar essa maquiagem diferente aí pro dia do rock vou começar com a sombra branquinha da Quindis Perenice pincelzinho chanfrado que é o que eu uso pra iluminar abaixo da sobrancelha e aí vou depositando essa sombra bem rente a sobrancelha agora eu vou começar a aplicar a sombra de transição que vai ser a NUNET MATE da Quindis Perenice com o pincel de esfumar gordinho vou primeiro ir depositando a sombra com batidinha aqui no canto interno já trazendo pro côncavo e também já fazendo a parte de baixo aí embaixo eu me sumo normal até o final do olho e também vou depositando essa sombra mais ou menos até a metade da pálpebra batidinhas e arrastadas e aí vou esfumando toda essa sombra aí eu pego o pincel grandão de esfumar e eu vou pegar um toquinho aqui na sombra branca e vou esfumar aqui o final do olho pra deixar essa cor bem suave aqui no final e volto com a sombrinha marrom e vou trabalhando bem aqui também o ossinho do nariz porque desse lado já ficou um pouco marcado é a primeira vez que eu tô fazendo esse olho diferente então vai um pouquinho pra pegar o jeito de como fazer agora eu vou vir com o marrom mais escuro esse aqui é o Embark da MAC com um pincel de esfumar bem pequenininho e vou começar a intensificar esse esfumado aqui deposito e já vou arrastando vou indo bem aos poucos pra tentar não deixar muito chato mesma coisa também já vou fazendo embaixo aí volto com o pincel da sombra mais clara pra esfumar tudo e as bordinhas também e aí vou fazendo essa troca como sempre falo quando faço maquiagem com bastante esfumado sempre vai e volta nos pincéis que é isso que vai ajudar o esfumado a ficar esfumado e agora vamos para o preto eu vou usar o Carbon da MAC que eu acho que ele é um preto intenso mas ele é claro ao mesmo tempo tipo, tu vai construindo mais fácil ele e aí eu vou usar com o pincel lápis, podemos dizer esse aqui é da Macrylan é o pincel de detalhe pra olhos que ele é pequenininho aí eu vou pegar um pouquinho da sombra e bem no cantinho da lágrima vou depositar ela tipo rodando assim primeiro pra fazer essa cor pigmentar aí já vou trazendo aqui pra baixo e pra cima aí já volto com o marrom escuro o embarque, o mesmo pincelzinho de esfumar e vou esfumando as bordinhas aqui e trazendo mais pro... na pálpebra e aí tentando deixar os dois olhos iguais vai voltando também com os pincéis agora eu vou vir com o lápis de olho esse aqui é o lápis preto do Make B do Boticário vou aplicar a linha da Aqua e aí pra dar uma esfumada nesse lápis eu vou pegar um pincelzinho de topo reto fininho, a sombra preta e aí aqui no início do olho eu vou depositar essa sombra preta esfumando o lápis até mais ou menos a metade do olho aí limpo o pincel e o mesmo só que daí com a sombra marrom eu vou depositar aqui no final esfumando agora o pincel pequenininho de esfumar a sombra marrom esfuma tudo e o pincel de esfumar grande e a sombrinha de transição aplica por cima de tudo retoco aqui o cantinho da lágrima que o olho sempre dá uma lacrimejadinha e de sombras está praticamente pronto agora vou fazer um delineado vou usar esse aqui do Make B também que é aquele delineador que fica mais vinílico e agora é muita calma nessa hora para tentar deixar os dois delineadores iguais e aí Aquela raiva que dá quando tu vai tentar ajeitar Deixar os dois igual E tu Caga o delineador Quem nunca Parece que tão parecido E agora é só aplicar a máscara pra estilha Eu vou usar a curva e levanta a máscara Ousada, ela é quem diz perimice E acho que precisa de uns cílios postiços Então eu vou colar os cílios postiços E já volto Cílios colados, esperando a colinha secar Pra dar uma apertadinha nele e retocar o delineador Falta só batom Então pra maquiagem finalizar Eu vou ir de nude Vou usar o cinza urban da Panvel E uma coisa que eu tava esquecendo Que eu não tinha feito ainda Que é o iluminador Vou usar a paletinha De iluminadores da Ruby Rose e vou usar Essa cor aqui Do meio que é a Galaxy A Galaxy Então é isso, esse foi o vídeo de hoje Essa foi a maquiagem rocker desse ano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esquece de deixar o like De comentar e de compartilhar com as amigas Também te inscreve aqui no canal Pra não perder nada do que sei por aqui Era isso e até o próximo vídeo